Eu vou tentar passar pra vocês o boneco de neve naquela mesma linha que eu vou fazer, né, que eu fiz a família, a sagrada família, vai colocar na bolinha de acrílico com enfeite de Natal. Então, esse boneco de neve, não sei, né, acha vários modelos, mas é só pra gente ter uma ideia. Aqui eu tenho 12 gramas de massa, que eu vou usar pra fazer o corpo, certo? Aí, eu vou fazer aqui a bola, vou fazer uma coxinha, certo? Fiz essa coxinha, eu vou colocar ela aqui, ó, como se fosse fazer um pezinho. Vou marcar aqui essa, pra ele ficar assim pra frente, ó, tá vendo? Aí a gente vem aqui e suaviza a marcação, que eu não quero que fique marcado, eu quero só que ele fique, tá vendo? Como se tivesse assim, bem despojado. Não vou fazer bolinha e bolinha, eu vou fazer assim. Ó. Aí ele fica assim, a gente vem e coloca um palitinho. Tá vendo? Passei a água aqui. Ó. E a cabecinha são 7 gramas, são 12 gramas por corpinho, porque esse tamanho ele fica certinho lá na bolinha. E a cabecinha são 7 gramas. 7 gramas de massa. Eu vou vir aqui, agora eu não vou fazer uma bolinha certinha, eu vou fazer. Vai passar um pouquinho assim, ó, tá vendo? Oval. E dá uma achatadinha. Uma coisinha pouca assim, tá vendo? Ele não fica uma bolinha certinha. Fica um pouquinho achatado assim pros lados. E achatadinho assim. Assim, esse modelo, né? Lembra que o bonequinho de neve, a gente tem vários modelos. Dá pra brincar bastante com ele. Aí, ó. A gente arruma. Aí. Esse aqui já tá um pouquinho mais sequinho. Aí, pra fazer o bracinho, eu usei 1 grama de massa pra cada bracinho. 2 gramas de massa pra cada bracinho. Certo? Você vê aqui 2 gramas de massa. Aí a gente faz a bolinha. E uma coxinha. Tá vendo? Deixa a pontinha dessa coxinha grossa. Aí a gente dá uma beliscadinha assim, ó. Fica parecendo a patinha de bichinho. Uma beliscadinha pra cima. E coloca aqui assim o bracinho. O bracinho meu aberto. Pronto. Aqui eu vou colocar um chapéuzinho nele. É bem simples. Vou colocar um chapéuzinho preto. Então eu vou pegar aqui 2 gramas e meia de massa. Preta. Vou fazer um rolinho assim. E vou achatar esse rolinho aqui. Na mesa mesmo. Eu vou fazer um chapéuzinho assim mais. Aqui no meio eu vou dar uma boleadazinha assim, ó. Só pra encaixar mais um pouquinho ali. Uma boleadazinha de nada. Não sei se dá pra ver, ó. E vou colocar aqui nessa cabecinha. Um pouquinho de cola. É assim que eu quero. Ui. Ó. Aí a gente vem aqui e arruma. Tá vendo? E a parte de cima. Perdi a massa. Uma graminha de massa. Uma graminha de massa. Aí a gente vem assim, ó. A massa assim, ó. Ó. E vem aqui e coloca aqui em cima. Aí a gente alisa. Porque o preto ele já gosta. Mas eu vou botar a pontinha assim pra cima. Do lado. E fica assim. Vou colocar agora aqui um peitozinho. Um. Duas bolinhas assim de... De vermelho. Uma, duas. Vou botar três. Três bolinhas vermelhas. Vou botar uma folhinha. Fazer aqui, ó. Uma bolinha bem miudinha. Aí a gente faz uma coxinha. Coloca aqui assim, ó. Na frente do chapéu. Vem com a bolinha pra enfeitar. E o enfeitezinho, né? E os botãozinhos, os botões. Vou fazer de massinha também. A gente vem aqui. Faz a bolinha. Amassa essa bolinha. Olha aí, que bonitinho. E aí depois, quando secar direitinho, é só pintar o olhinho. Ele fica aqui. Aqui ele vai diminuir. É porque ele tá todo sequinho, né? Então ele vai diminuir aqui. E ele vai encaixar. Vai ficar certinho aqui, assim, ó. É porque o outro que tava pronto, eu deixei. Tá vendo? Esse eu fiz pra poder... Ele fica a conta certinho aqui dentro. Eu tô pensando em colocar aquelas bolinhas de isopor. Aquelas pequenininhas aqui, né? Pra quando balançar. Só que eu ainda não fiz o orçamento de quanto custo. Mas eu acho que vai ficar legal. Com a bolinha de isopor. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não coloque aqui pra secar. Tem que... Pra gente colocar dentro da bolinha de acrílico completamente seco. Porque senão ele vai suar aqui dentro. Vai molhar. Vai danificar a peça. E vai ficar feio. Só vem pra bolinha de acrílico quando tiver totalmente seco. E vai ficar feio.